Bom dia, queria refletir com você, querido e querida, Colossenses, Carta do Apóstolo Paulo, aos Colossenses 4, que diz o seguinte, Perceberai na oração, vigiando com ações de graça. Portai-vos com sabedoria com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre temperada como sal, agradável. Para saberes como pode responder a cada um. Paulo aqui recomenda o dosar, cuidado com as palavras. E eu aprendi quando a gente fez aconselhamento pastoral, clínica pastoral, visitação e capelania cristã, ao visitar as pessoas, você nunca pronuncie palavra alguma, nunca diga nada, Nunca fale nada, a não ser que as suas palavras, aquilo que você vai dizer a alguém, não importa o que, seja mais importante do que o seu silêncio. Porque a gente deve escutar mais e falar menos. Quem fala mais, erra mais, quem fala menos, erra menos. E a nossa palavra tem que ser temperada como sal, dá sabor, tempero, dosar as palavras. A palavra de Deus diz que assim o homem religioso, ele tem que refrear a sua língua. E a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que a resposta branda desvia o furor. Como salva de prata, maçã de prata e ouro, assim é a palavra dita ao seu tempo oportuno. Então, edifique com as suas palavras. Abençoe com as suas palavras. Promova a reconstrução, a transformação e mudança do ser humano apatia das suas palavras. Inspirada.